Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal é dia de uma receita doce bem especial, inclusive é um docinho de leite ninho. Vocês sabem aquela sobremesa que se chama surpresinha de uva e surpresinha de morango? Pois bem, aqui no canal eu te ensino a fazer essa surpresinha de forma individual, ou seja, cada unidade de morango de uma forma de surpresinha que é envolvido com essa massinha de leite ninho. E essa massinha de leite ninho não precisa de ir ao fogo, é uma receita super simples e você pode estar incrementando, claro, dando uma cobertura com chocolate, enfim. Então vamos deixar de conversa e partir logo para te ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! E olha, acreditem, viu? É apenas três ingredientes mesmo essa receita. E claro, como eu falei, você pode estar incrementando. Eu não vou colocar a fruta como ingrediente, porque aí fica a critério de vocês usar uva ou morango. E daí, como eu falei, quem quiser estar colocando, assim, uma rajadinha de chocolate na hora de servir, ou colocar dentro de um potinho para a pessoa mergulhar e comer menino, isso fica gostoso demais, né, gente? Então vamos logo aqui para o preparo. Eu vou estar utilizando essa tigelinha pequena porque eu vou fazer uma pequena porção. Lembrando que quem quiser fazer o dobro é só multiplicar por dois tudo. Então aqui dentro eu coloco uma xícara de leite em pó. Aí você usa da marca da sua preferência, tá? Isso não é regra. Seis colheres de sopa de açúcar refinado, que é aquele açúcar mais fininho, mas se não tiver, pode pegar o açúcar cristal e processar ele, que ele fica fininho assim. E aqui, para iniciar, eu tenho cinco colheres de creme de leite. Se precisar de mais, a gente adiciona. É aquela coisa, se ficar duro demais, coloca mais creme de leite, se ficar mole demais, coloca mais leite em pó, tá? É assim. Por enquanto eu vou estar mexendo com a espátula, e depois eu coloco a mão na massa para mostrar a vocês. Mais cinco colheres, ó. Basicamente é a quantidade necessária, porque já forma aqui a massinha. Tá vendo, ó? Talvez eu ainda coloque uma, duas colheres de leite em pó. Eu falo para vocês. Aqui, pessoal, atingiu o ponto, ó. Fica bem firme. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem, ó. Olha isso. Olha como fica firme. Tão vendo, ó? Aí aqui, quando a gente untar à mão, ele não gruda mais de jeito nenhum. Eu coloquei ainda três colheres de sopa. Aqui eu já separei as frutas, que eu vou estar utilizando, utilizando o morango, tem que retirar o cabinho, porém não corta o morango para não soltar água. E as uvas já bem lavadas e higienizadas, né? E sequinhas. As frutas têm que estarem sequinhas. Lembrando que a uva é sem semente, sem caroço. Aí aqui nesse recipiente, ó, eu tenho um pouquinho de leite em pó, onde a gente vai jogar depois de bolear, né? Aqui dentro. Então como é que nós vamos fazer? Pega um pouquinho de margarina, passa na mão como se fosse para fazer um brigadeiro, ó. Não precisa de muito, é pouquinho mesmo. Aí você vem, ó, coloca uma porção. Olha isso. Deixa eu bolear bem de pertinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá vendo? É como se fosse um brigadeiro mesmo, gente. Gente, não gruda na mão, ó, de forma alguma. Porém a mão tem que estar untada com um pouquinho de margarina. Feito isso daqui, deixa eu fazer isso daqui com uma uvinha. Ó, abri a massa, coloco a uvinha. É só fechar. Isso aqui fica muito gostoso. Gente, vocês não queiram saber a delícia que é isso daqui, não. Temos aqui uma surpresinha de uva. Perfeito, não vai ao fogo, fácil demais. Jogou isso daqui no leite em pó, faz para a festa do teu filho ou então de algum familiar. Simples e vai encantar todo mundo. Do jeito que a gente boleia aqui, é só pegar o leite em pó, passar por dentro do leite em pó e servir. Esse daqui é o resultado. Perfeito, né? Vou agora fazer um de morango. Para fazer o de morango do mesmo jeito, um trisquinho de margarina, ó. Passa na mão, a mão fica brilhosinha mesmo. Quem quiser utilizar a luva pode usar. Pego aqui uma porção. Aproximar aqui de vocês, né? Ó, abro aqui. Vou dando essa aberturinha na massa, tá vendo? Que coisa linda. E vamos fazer esse daqui com o moranguinho. Então, ó, morango sem o cabinho. Coloca aqui dentro. Lembrando que a fruta tem que estar seca. Então, higieniza a fruta. E não esquece de hipótese nenhuma de passar um papelzinho, toalha, para ficar bem sequinho. Aqui, ó, vou só dar aquele boleamentozinho. Tirei até do foco de vocês, né? Vou só bolear para ficar como se fosse uma coxinha. É só você trazer aqui para a ponta, ó. Ficou rodando aqui na pontinha? Aí ele vira esse formato tipo uma coxinha, tá? Fiz aqui o de morango, mesmo esqueminha do outro. Pega o pratinho de leite em pó. Mergulha no leite em pó. Quem quiser estar colocando no granuladozinho branco, pode ficar à vontade. A finalização é por conta de vocês. E fica simplesmente uma coxinha de morango, de leite ninho. Gente, isso daqui é uma delícia. E mais uma dica. Pega a Nutella, coloca no potinho. Mergulha isso daqui dentro da Nutella. Destaque, eu vou fazer isso aqui nesse vídeo. Vou pegar uma Nutella para a gente fazer isso que eu estou falando. Olha só que delícia. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Bem rápida e simples. E como vocês viram aí, fica lindo demais. Lembra da sugestão de colocar um ganache ou então uma Nutella dentro de um potinho para acompanhar e a pessoa fazer isso aqui. Olha isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Coloquei Nutella demais. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Perfeito. Não fique enjoativo, gente de Deus. Eu preciso terminar de comer esse daqui. Olha, gente. Vale super a pena fazer. Eu amo esse docinho. Quando eu era criança, tinha muito desses docinhos de leite n pó em festinhas de aniversário. Que daí as pessoas faziam modelando vários animais e tudo mais. Frutas, vegetais. E eram incríveis. É um pouquinho diferente dessa receita. Mas o sabor é praticamente o mesmo. Esse doce não é enjoativo. Dá para você fazer com a criançada. Dá para servir no final de semana. Tem a fruta. Tem esse ar refrescante. É perfeito. Faz aí. Depois volta aqui e comente o que você achou. E se você postar uma foto lá nos stories do Instagram, não esqueça de me mencionar para que eu possa estar repostando você nos meus stories. Amo cada um de vocês. Aguardo todos no próximo vídeo. Um grande beijo. E até lá. Tchau, gente. Tchau, gente.